Olha só gente, documentos e... Ah, por falar em documentos, deixa eu falar bem aqui do Pedro Cardoso, do Pedro Cardoso, né, que perdeu o documento dele. E aí, é... Pedi aqui as pessoas, quem encontrou aí gente, uma habilitação, quem encontrou uma habilitação no centro de Teresina ali, é... dele, Pedro Wellington Cardoso de Macedo. Perdeu a documentação ali no centro. Alô, 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 alô. Pedro, minha gente, mas tu é... Olha! Traz pra cá, vai aí. Rapaz, Jéssica, dizem que nós temos uma sintonia, viu? Volta aí, coração. 999-11-211, olha só gente, é porque Jéssica, tá rabinho aqui no escrito, só que o Pedro, tá rabinho ali, fala logo aí, alô, 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 com o negócio na mão. Que o Pedro é que nem o lagartão e eu, não tenho paciência não. Olha, documentos e cartões perdidos de Pedro Cardoso. Gente, ele perdeu na região do centro de Teresina. Para qualquer informação sobre os documentos encontrados, você pode ligar pra esse telefone que está no seu vídeo aí. 9-95-79-3824. 9-95-79-3824. Documentação de Pedro Cardoso. Encontrou? Então você pode entrar aqui em contato com o nosso WhatsApp, 999-11-211, que eu vou mandar pegar bem na sua porta, tá bom? E aí, tem uma gratificaçãozinha, nós racha. Não é não, Pedro? É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Vamos pra frente?